Olá galerinha sejam todos bem-vindos a mais uma live de Euro Truck Simulator 2 hoje conforme eu havia falado para vocês nós vamos nós pagamos os nossos empréstimos e podemos pedir até 500 mil eu estava pensando aqui em como que a gente poderia fazer e qual que renderia mais no caso eu vou pegar os 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 empréstimos a gente já decide pedir tá bom temos 517.000 vamos ver agora uma garagem para nós comprarmos bom temos a da Itália Bélgica são duas assim como a Suíça Áustria são algumas República Tcheca são duas Polônia faltam duas então bom vamos comprar essa de Verona 180 mil e aí nós vamos fechar aqui e gerente de garagens Verona ela não tem nenhum mas já dá para a gente sobrou 300 mil vamos comprar os caminhões e as a gente sobrou 300 mil e aí eu acho que era Iveco acho que era Iveco Bélgica se eu não me engano era Iveco era Iveco que é o Estralis vamos não porque não sou eu quem vou dirigir ok vamos comprar mais um como não é meu eu não tem eu não vou colocar para eu dirigir só vou comprar os três e já vamos preenchemos os três espaços com isso a gente já sai da concessionária eles trocaram os ícones e aqui eu fiquei meio perdido mas vamos lá agora a gente tem agência de recrutamento vamos lá já passei por Milão mas não descobri de lá é na verdade qualquer motorista que eu contrate ele já vai um que tenha mais ecodireção na verdade nós temos que contratar três motoristas entregas longas para mim não é um uma coisa boa então vamos lá ó esse daqui o esse aqui é um bom motorista beleza beleza ele foi contratado esse Thomas ele até que é bom ele até que é bom vamos lá vamos lá vamos ver se tem algum que seja a gente hum e e o xander cargas frágil e ecodireção a gente é um bom motorista já temos os três motoristas sobrou 178.000 não dá para melhorarmos ali a garagem cadê gerente de garagens e verona nossa garagem ela já ficou com o máximo possível deve ter sobrado uns 70 é 70 80 mil 78 mil beleza então a gente consegue comprar mais dois caminhões ela não tá rendendo então vamos começar com as entregas vamos ver se a gente já consegue fechar esses dois caminhões na live de hoje e já já deixa ela ful que a gente já foca depois só em pagar os empréstimos aí vocês me perguntam por que você fala tanto focar em pagar empréstimo tudo é assim galera apesar do motorista está me rendendo uma grana legal é a empresa não está se pagando porque se eu tenho que fazer empréstimo para poder comprar outras outras garagens melhorias tudo então ainda não tá do jeito que eu quero chegar agora ao ponto de eu ir pra é liberar todas as cidades tipo lá conseguimos todo temos garagem em todas as cidades da itália todas as cidades na alemanha e por aí vai e na verdade é meio que o objetivo do game né você conseguir ali as as garagens eu vou focar em que nem que nem eu havia falado né em pegar as garagens e aliás as garagens não né desculpa a a a a a a a a não na verdade só é assim são as garagens não menores mas a e menos com menor quantidade por país por país por exemplo a itália agora está faltando só uma garagem então próxima garagem que a gente foi pegar vai ser itália feche itália a gente pega bélgica que são duas garagens junto dinheiro pega as duas e assim vai fechando porque quando a gente chegar nas garagens é como é que eu vou dizer assim mas o que acontece a gente fechando cada garagem vai me render ali uns uns 5 caminhões 500 2500 com o pessoal de level baixo então assim 2500 já é alguma coisa a gente já consegue ele juntar ó 700 e pouco com mais 800 e pouco o que aconteceu na frente será que eu passo aqui eu achei que a hélice do helicóptero fosse me travar teve uma vez que ela travou a não faço essas barbeiragem que eu faço no quem dirige na vida real não siga um exemplo assim se o gps mandou você com canto e você viu que tá aqui o assim tem um acidente alguma coisa do gênero você muda a rota e olha lá no mapinha ver onde que você pode trocar de rota e vambora atualmente eu acho que são 30 caminhões são 30 30 e poucos caminhões que a gente tem aqui na coisa então a empresa ela tá indo bem não vou falar que não tá porque ela tá indo bem porque aqui eu não sei se é um não é uma curvinha mesmo e aí e aí e aí e aí e aí Que ali eu ia causar o maior trânsito se eu fosse fazer na barbeiragem. Então, vamos dar certo, bonitinho, vamos fazer o negócio certo. Bom, eu acho que eu tô. Não lembro. Mas daqui a pouco eu vejo se eu tô lá no... Acho que eu não cheguei a entrar no Discord. O resto do pessoal, né, o... Ah, às vezes o pessoal pode pegar e se perguntar, Pô, mas por que você não tá trazendo mais GTA? Galera, GTA é um jogo que eu tinha deixado bem claro que... Quando a galera parasse de jogar, eu ia parar também. Ih, daí eu esqueci de entrar no negócio. Beleza. Depois da live eu entro lá e fecho. Após a live um pouquinho mais curta. Esqueci de fazer o negócio no Ark, galera. Que era pra eu ter feito antes de eu começar a live. Aí se eu for deixar pra fazer depois que eu sair, vai ficar tarde aqui só. GTA é um jogo que quando a galera parasse de jogar, eu ia parar também. Porque muitas missões é legal você fazer em conjunto com o pessoal. Você fazer sozinho fica chato, fica difícil de você fazer. O Ark, ele não tá tendo novidades. Eu que esqueci, né, que na verdade cederam o Tartarugão. Esse que eu sempre esqueço o nome da Catartaruga. Lá do Gênesis pra nós podermos clonar. E eu tinha que ter entrado antes da live. Então, vocês imaginam. Eu falei, putz, querido, eu acabei de lembrar. Ah, vamos lá. Já chego logo. Já faço os negócios que eu tenho que fazer. Daqui a pouquinho. Deixa eu ver o que mais, o que mais, o que mais. GTA... Minecraft. Eu tava conversando... Tomei o caminhão. Ai, que maravilha. F7... Rebocar com a oficina. Esse aqui a gente já vai tomar preju. Primeiro... Minecraft. O Panda, que era quem hostiava o mapa... Ele... Ele teve um problema com o computador dele. Então... Ele não vai conseguir, né? Tô mostrando o mapa pra nós. Ah, mas... Pô, é Minecraft. Pega o mapa com ele e... Continua jogando. Galera, por ser um mapa modificado... Um mapa de modpack... Ele é ligado... A... A máquina em que ele foi criado. Então, assim... Se eu colocar... Como o... O hardware, né? Da... Da minha máquina é diferente da do... Panda... Não vai dar certo. Você tá de sacanagem. Que eu voltei lá atrás. O que que acontece? Não dá pra trazer esse mapa... Pro... Pra vocês. Tá? Boa noite. Senhora. Boa noite. 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 E eu não vi, galera... Que aquela curva ali... Ela era muito íngreme. Senão eu tinha... Dado uma reduzida. Agora eu só não entendi como é que eu caio. Que eu virei de lado. Faz um bom tempo que eu não consigo fazer isso. Pra quem tá se perguntando... É que... É que... Na... Na... Na webcam não dá pra ver. Mas... Minha mãe... Ela... Vem me cumprimentar. Ela sentou aqui do lado. E na verdade... E na verdade... O que ela... Pegou aqui na mesa foi uma lata de refrigerante que eu tava tomando enquanto eu tava jantando antes da live. Então... A gente já... Já corre pra fazer as coisas. Eu hoje vou ter que... É como ela tava me avisando, né? Na verdade... Que ela vai precisar falar comigo. Já dá pra gente... Ou a gente paga um empréstimo... Ou a gente compra mais um caminhão. Eu vou comprar mais um caminhão, galera. Porque é... Vai ser mais dinheiro que vai ser... Na verdade com 100 mil já dá pra... São 97... Com mais... Com mais... É 97... Com... Com mais um e pouco... Dá os 100 mil. Vamos lá. Faltam 60... No mesmo lugar que eu esqueci. No mesmo lugar. É... Tava conversando e acabei esquecendo. É... Porque agora como zoou legal o caminhão, eu vou ter que pagar pra consertar. Homem, ah viu. Se não, eu não consigo... 실�ico de Oficina. Eu vou apagar o caminhão O conserto dele Porque eu olhei esse e falei não E assim galera Fora o prejuízo que eu for tomar Dessa entrega Eu não vou receber quase nada Na verdade eu posso Simplesmente chegar e entregar por entregar Porque Assim Foi um dano muito alto Na carga Foi 43% de cada Aliás na carga foi 13 No caminhão Eu praticamente dei perca total No caminhão Então Agora eu tenho que lembrar Daquela curvinha ali Para eu ir mais devagar Para eu não Me perdi de novo Vou ter que pegar a saída aqui Essa daqui É depois lá Quando eu tiver nos 50km Para entregar Ah o Matheus ele iniciou o GTA Mas o Matheus ele não joga com a gente Ele joga com os irmãos dele Esse irmão dele ele falou que são meio chato Na hora de jogar Uma outra coisa que eu estava me lembrando Sexta-feira Sexta-feira galera Vai ser a próxima live Vai ser a próxima live De Dying Light Aliás Desculpa Sexta-feira Nós vamos ter a live De 7 Days to Die A gente estava preparando Algumas coisas aí Efetuando alguns testes E percebemos o seguinte galera É para você ter Para você poder jogar O Seven Days to Die Como a gente joga E coloca Várias Para poder pôr várias torretas E tudo mais Você precisa De um Jogo Aliás De um computador Que seja Praticamente um servidor Porque ele Pelas especificações Que estão na Steam Você vai precisar Do dobro Do que seria O recomendado O recomendado Para Rodar O Seven Days to Die Somente Assim O jogo É Dezesseis Gigas Se não me engano É um i5 De Terceira geração Uma coisa assim Só que ele usa Bastante Ele usa bastante memória Por mais que o jogo Foi otimizado Quando você coloca Mais de 50 torretas na base E entra com alguma outra pessoa Ele começa a alagar Ele começa a dar umas travadas Que você não consegue Se mexer Não que Não seja Isso não aconteça Na Na versão de jogo Até mesmo Porque Aliás Porque o O recomendado Para você jogar Ele É Dezesseis gigas É doze gigas Não é dezesseis Ai O Recomendado Para jogar Ele São doze gigas O Para você fazer um servidor Se eu não me engano Ou são dezesseis Uma coisa assim Eu lembro que Mais de vinte gigas Para você poder Conseguir Rodar um servidorzinho E hostear o mapa Dele Para o pessoal Como eu tinha falado Estou vendo Tentando juntar Uma grana Justamente Para isso Para melhorar O mapa O PC E sexta-feira Agora Galera Vai ter Uma Live de Seven Days Onde nós vamos Estar jogando Em Três Talvez Quatro Pessoas Quem Vão ser Essas Três Quatro Pessoas Eu Will E a Pandex Se Sair Tudo Certo Né Se Se E a Dar Tudo Certo Com a Live A 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 trazer, por exemplo, na sexta-feira, voltar a trazer 7 Days com os amigos, lives com Mr. BR Noob, galera, não sei quando vai acontecer a próxima, porque ele teve ali uns problemas dele para resolver, e não está sendo fácil dele conseguir conciliar os horários para ele estar jogando conosco, beleza? Entregamos o start, beleza, vamos tomar preju, multa por demorar, demoramos 2 minutos e tomamos 5 dólares, a gente tomou 4,4 mil e mais de 4.300 de demora, isso aqui que eu passei de leve, mas não vou distribuir esses pontos agora, e cadê? Concessionárias, Iveco, Bérgica, comprar, não, aqui, saindo da concessionária, fechamos aqui, agência de recrutamentos, vamos ver aqui, eu preciso de alguém, vamos ver aqui, não, esse Ivan tem uma coisa boa, até que ele não é tão zoado assim, dá para a gente ir se virrando aí, aqui, vou fazer mais uma, ainda bem que não diminuiu os preços, porque normalmente quando você se atrasa, dá muito dano no caminhão, esse tipo de coisa, os preços podem diminuir, então fica meio complicado, aí para a gente, eu não sei se, como é que estão ali os novos motoristas, mas, ó, a Emily é uma das novas motoristas, já rendeu 400 e pouco, então, já, eles já estão rendendo grana, isso é uma coisa muito boa, a gente vai precisar de muita grana, eu vou fechar essa, que nem eu falei, eu vou fechar essa garagem e já vou, já vou, começar a juntar grana para pagar o empréstimo, pagou o empréstimo? Eu vou fazer os cálculos, eu sempre acho, eu sempre acho que a buzina está no E, eu não sei porquê, mas tudo bem, teve uma vez que eu troquei e coloquei a buzina no B, só de curtição, porque fica mais fácil de você apertar a buzina, né, porque lá no H você tem que movimentar muitos dedinhos para poder... Ah, eu não lembro de eu ter feito esse caminho, ah, vamos embora, eu estou diminuindo, galera, porque eu vi que eu vou ter que entrar aqui, ó, essa saída aqui, eu não sei, opa, como que é essa saída, então, eu vi que ela é... ela tem umas pegadinhas no meio do caminho, que eu não sei se ela é para cima ou para baixo, então, dependendo da velocidade que eu vim, se ela for para baixo, eu tombo o caminho de lado, igual eu fiz na corrida anterior. um pouquinho dolorido... um pouquinho dolorido... mais 600... porque assim, galera, eu quero chegar ao ponto... de... vai... e fazer uma entrega e... Antes de eu terminar a entrega, eu ganhei 100 mil. Tipo, uma entrega dessa daqui de 200 quilômetros, ganhei 100 mil. Tá perto? Tá longe? Tá mais ou menos. Depois eu mostro pra vocês como que eu consigo fazer essas contas. Do quanto que tá rendendo. Tem como fazer as contas por pessoa, por motorista. E tem como fazer as contas por... Tem como fazer as contas por garagem. Por garagem é mais rápido? É. Nossa, eu achei que esse aqui não era o passe-fácil. Eu já tava indo apertar o Enter pra apagar o pedaço. Ah é, galera. Já tamo com 20 mil. A gente ganhou 10 mil em... 100 quilômetros. Quero ver isso aí chegar, tipo... Terminei a entrega, paguei o empréstimo. Que é pra isso também que a gente tá... Aí, eu, 1.800. Olha esse carrinho de bagulho de estradezou. Olha esse carrinho de bagulho de estradezou. E, ó, um furgãozinho. Mais de 130 quilômetros por hora com o caminhãozinho. Olha que maravilha. Se eu bater o dedo com tudo, eu capoto. Eu vou de lado. Ele vira o volante com tudo. Vocês, ó, a velocidade pra mim máxima é 130. Ô, é 90 e eu tô a 130. Tive que coçar o olho. É complicado. Aí, ó, eu tiro um pouco o pé ou... Não dá muito certo. 60 quilômetros? É, eu não vi se tem... Alguma saída um pouco mais pra frente. Mas, aparentemente, não. Ah, tem um pedágio aí na... É, logo depois do pedágio. E aí, ó, eu tiro a cabeça... O quê? A gente vai pegar uma saída logo aqui. Não sei como é que é essa saída. A gente faz de boa. A Naomi... Ah, ela subiu de leve. Achei que ela não tinha conseguido... Coisa. Ah, o trezento... O Ivan... A galerinha já está rendendo a graninha. De pouquinho em pouquinho, o pessoal já... A gente vai pegar um carro. A gente vai fazer a quídia. A gente vai pegar uma sua caixa. A gente vai pegar uma caixa. A gente vai pegar uma caixa. que eu vou ter que virar à direita, eu já fico à direita aqui, para eu já poder pegar a direita aqui na frente, para eu já fazer essa entrega, já mostro aí para vocês a questão do level dos... o que que implica ali no level dos motoristas, fora o quanto que eles cobram. Nossa, 5% porque eu fiz uma curva fechada, nossa, hoje está complicado, mas vamos lá, a galerinha aqui passou de level, a gente já dá uma olhada, questão dos empréstimos também, e a... Opa, já é aqui que a gente tem que entregar. Não, não é aqui não. Ali é uma garagem que é para a gente comprar. Na próxima bimboca aqui. Na fábrica de piscina, na loja de bagulho de... Ai... Sim. Saúde. 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 Obrigado. Bom trabalho porque eu tomei aquele 6% de dano da carga. Ah, aqui não me ajudou muito, mas vamos lá. Bom, gerente de caminhões. Eu consigo ver todos os caminhões que eu tenho. Atualmente eu estou com o Volvo. Não andei nada com ele. Estou com o DAF, tenho o MAN. Isso aqui foi tudo carro, foi tudo caminhão, galera, que estava com o valor de 100 mil. Aí conforme eu fui melhorando, os caminhões também já vão melhorando ali também. Ah, o que eu falei a respeito, cadê? Gerente de garagens. Ela está produzindo, mais ou menos por dia, 3,3 mil. Verona, 6,700, que foi a que acabou de criar também. Essa daqui, 22 mil por dia. Essa daqui está 16. Essa daqui está 58 mil. Beleza. Apesar de eu estar aqui. Então, por dia, normalmente eu faço 3 entregas. Então, ele está gerando mais ou menos 28 mil. Essa daqui 20. E essa daqui 16. Então, 36. 36. Vamos colocar... Vamos colocar mais 30. 60. 66. 72. 82. 82. Dá 84, 104, 105, 111 por dia depois que eu coloquei a... O que eu peguei essa última garagem. Mas é que nem, por exemplo, aqui eles estão me rendendo 3 mil. Se aqui eu colocar mais 3 e aqui eu acrescentar mais 1, com o tempo, cada uma vai me dar 20 mil. 20 mil? Ah, está aqui. Lucro diário. Dá para eu ver o povo no mapa também. Dá para eu ver o... Motoristas. Dá para eu ver onde que o pessoal está. Onde que eles estão fazendo as entregas. Tem um monte de cidade aqui que não está liberada. Então, grande parte do pessoal está na Itália. Eles só vão pegar para outro... Por exemplo, para a Suíça, para outros lugares. Quando eles começarem a pegar... É... Viagens longas. Só que eu estou escolhendo o que eu quero que o pessoal pegue. Aqui. Longa distância. Carga de alto valor. Que nem eu falei. Eles vão aprender só isso? Não. Produz perigosa está beleza. A root. Carga frágil. Ok. Carga de alto valor. A Micaela ainda falta subir mais 1 level. Carga frágil. Lucy. Carga de alto valor já está completo. Então, a gente põe... Carga frágil. Carga frágil falta 1. Carga de alto valor falta 1. Produtos perigosos faltam 3. Carga de alto valor falta 2. 2. 2. Carga frágil. Ainda falta... Carga de alto valor. Ok. A dona Gertrudes. Carga frágil. Beleza. Lien. Ok. Petra. A Petra já fechou. Então, vamos colocar... Produtos perigosos. Matheus também já fechou. Vou colocar aí... Produtos perigosos... Para ele começar a render mais grana. A Martina ainda falta 1 em eco direção. A dona Ida. Ela foi para algum canto. Preferência para produtos perigosos. A Petra ainda falta... 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 Não... Me falta... O Bartos falta... O... A... A Medi... Falta... Falta... Eco direção... Que esse aqui foram os... Últimos que foram contratados. Eco direção. Ok. Fechei. Então, o que que é? É... Motorista... A garagem... O gerente de Reeboks eu tenho só 2... Que já estão sendo utilizados. Banco. Aqui são os nossos empréstimos. 485 mil. Ah, ele já descontou uma parcela que eu nem vi. Para vocês verem como é que está uma coisa. Bom. No mais, galera, é isso. Ah, e se vocês quiserem testar, né? Perfis diferentes. Ok. Eu vou dar sim aqui só para ele ir para a tela. Aqui ele fica uma lista de suas perfis. Se você quiser... Deletar. Criar um novo perfil. Editar esse perfil, né? Se você quiser trocar fotinho... É... Nome da... Nome da empresa... Que eu vou colocar aqui no editar. Só para a gente ver o que que dá para mudar. Modelo preferido. É um Scania. No meu caso está sendo... Cadê? Não tem. Volvo. Scania. 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 Volvo. Não tem. Cadê? Vamos ver se tem um... Daft, daft, Iveco... Man... Mercedes, Scania, Renault, Renault... Iveco. Iveco. Iveco é legal. Logotipo da empresa. Dá para você escolher também. Apesar dele não ter umas... Esses dois faltinhos aqui. Nome da empresa. Se eu quero que guarde na Steam o meu perfil. Então, por exemplo. Ah, pô, eu precisei reiniciar... Eu precisei formatar a minha máquina. Vou perder meu perfil. Não se tiver aquela opçãozinha ali habilitada. O outro ali é para quando você for jogar no multiplayer. Beleza, galera? Aqui eu não lembro se dá... Dá. Dá para você... E assim, não é o multiplayer com outros jogadores. Não é o Trucks MP. É os pedidos da comunidade. Que é esse aqui. Contratos externos. Que ele vai abrir o mapa aberto. Onde você consegue... Você vai usar o seu caminhão. Para pegar outros... É... Outras cargas. Só que se você for olhar. Retroescavadeira. 8.200. Quase a mesma coisa que a gente está jogando. Aí tem as missões de reboque. Que como eu não estou usando o reboque. Os meus funcionários estão usando. Beleza, galera? Agradeço muito ao pessoalzinho que deu uma passada aí. Quem puder, dá uma passada aí. Aqui, né? No caso. No canal. Amanhã. A partir das 8 horas da noite. E sexta-feira. Também. Agradeço muito. Aos sábados, não temos lives. De domingo, que tem um horário aí meio diferenciado. Que é... As lives são as 16 horas. De segunda a sexta-feira. Sempre tem live às 20 horas. Do horário de Brasília. Beleza, então, galerinha? Normalmente, meu. Muito obrigado. Fiquem todos bem. E tenham uma ótima noite.